Eu te chamo, me diz o que fazer, só sei dizer, eu amo você Essa é pra se apaixonar Falando sério, eu vim te ver Há tempo não encontro você Gosto mesmo, só eu sei Mesmo distante, eu te amei Eu te chamo, me diz o que fazer, só sei dizer, eu amo você Eu te chamo, me diz o que fazer, só sei dizer, eu amo você Não sei seu nome, mas vim te ver Mesmo distante, eu te amei Não saio daqui, sem ao menos te sentir, mesmo que eu tenha que fugir Eu te chamo, me diz o que fazer, só sei dizer, eu amo você Eu te chamo, me diz o que fazer, só sei dizer, eu amo você Eu te chamo, me diz o que fazer, só sei dizer, eu amo você Eu te chamo, me diz o que fazer, só sei dizer, eu amo você Eu te chamo, me diz o que fazer, só sei dizer, eu amo você Eu te chamo, me diz o que fazer, só sei dizer, eu amo você Eu te chamo, me diz o que fazer, só sei dizer, eu amo você Tchau, tchau